O que você tem a dizer sobre o Fábio no fusão? Pô, mané, eu vou te falar um bagulho, cara. Eu tenho uma opinião, porra, que é assim... O Fábio nos últimos anos aí... Pô, a realidade. Que é a realidade dos fatos? Pô, nos últimos anos, irmão. O Fábio virou um merdeiro. Nato, pô. Tá ligado? Tipo assim, se fosse o Fábio de cinco anos atrás... Pô, absurdo. Tá ligado? Mas, moleque, nessa série B passada é o que a galera parece que esquece, moleque. A quantidade de merda que o Fábio fez. Tá ligado? Eu acho que, tipo assim... Ele é melhor que o goleiro do... A torcida do Fluminense não gosta, né, do goleiro que tá lá, né? 2018 ele pegou muito? É, quatro anos atrás, né, pô? Eu acho que ele não sobe o patamar do time do Fluminense. É a minha opinião. Não muda o patamar do Fluminense. Tá ligado? Eu não... É foda. Tipo assim, eu... É a minha opinião, tá ligado? Eu acho ele um... Eu acho ele um bom goleiro, mas... Não é um... Não é mais um cara que... Sei lá, irmão. Mas ele é melhor do que os goleiros do Flú. Tá ligado? Ele é melhor, pô. É porque, tipo assim, porra... Ele falhou, mas é um goleiro bom. E o Cabuloso não caiu porque ele tava lá. Pô, mas aí é foda, tá ligado? Essa que é a parada. Assim, se tivesse qualquer goleiro bom no Cruzeiro, ele faria a mesma coisa que o Fábio fez, tá ligado? É, o Cruzeiro era muito testado, né? A zaga do Cruzeiro era fraca. Muita coisa chegava pro Fábio pegar, tá ligado? Mas ele não é o mesmo Fábio. O tempo passa, não tem jeito, tá ligado? Mas é a minha opinião. Não é a verdade absoluta. Diego Alves ou Fábio? Pô, isso é um tipo de pergunta que, pra mim, não tem cabimento, tá ligado? Fábio nunca foi melhor que o Diego Alves? Calma. Acho que o Vestário do Cruzeiro vai ser muito pica, porque vai ter muita liderança do Fábio Fred e Felipe Melo. É, é, esse é, é. Seu olhar é um olhar otimista da parada. Se todo mundo se der bem, do caralho, né? Mas é aquilo, né? Tomara que se dê bem, assim, eu particularmente.